Numa grande festa via a galera Toda a cantar Uma melodia que invadia aquele lugar Só se ouvia assim Eu, todos a gritar É a A galera agitava, vibrava com as mãos no ar Aí de repente meus olhos cruzaram os olhos seus E bem nessa hora cantavam Lucas e Mateus Dança comigo, cola o umbigo, rebola pra lá e pra cá Que essa noite eu vou te pegar Mexe esse corpo, tô ficando louco Delícia, me faz delirar Que essa noite eu vou te pegar Dança comigo, cola o umbigo, rebola pra lá e pra cá Que essa noite eu vou te pegar Mexe esse corpo, tô ficando louco Delícia, me faz delirar Que essa noite eu vou te pegar Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Oh, 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 oh Uh, delícia Numa grande festa via a galera toda cantar Uma melodia que invadia aquele lugar Só se ouvia assim, eh oh, todos a gritar, eh ah A galera agitava, vibrava com as mãos no ar Aí de repente meus olhos cruzaram os olhos seus E bem nessa hora cantavam Lucas e Mateus Dança comigo, cola o umbigo, rebola pra lá e pra cá E essa noite eu vou te pegar Mexe esse corpo, tô ficando louco, delícia me faz delirar E essa noite eu vou te pegar Dança comigo, cola o umbigo, rebola pra lá e pra cá E essa noite eu vou te pegar Mexe esse corpo, tô ficando louco, delícia me faz delirar E essa noite eu vou te pegar E eu, 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 Obrigado.